Bom dia telespectadores da Contagem TV. Eu sou Fernanda de Castro e hoje vou mostrar para vocês como preparar um prato saboroso, nutritivo e fácil de fazer. É o salmão na chapa, um prato que leva apenas 10 minutos para ficar pronto, rende 10 porções e pode ser servido com arroz branco e salada verde. Vamos aos ingredientes. Um salmão inteiro com mais ou menos de 2 kg, 4 tomates grandes picados em rodelas, 4 cebolas em rodelas grossas, 4 colheres de sopa de azeite puro a gosto, 50 gramas de alho picadinho também a gosto, 200 gramas de pimentão amarelo em rodelas, 200 gramas de pimentão vermelho também em rodelas, 200 gramas de repolho roxo picado bem fininho, 200 gramas de couve-flor ferventado com uma pitada de sal, 2 limões grandes, 100 gramas de alcaparras, pimenta do reino branca, 2 envelopes de tempero especial para peixe, sal e cheiro verde a gosto. Modo de preparar. Primeiramente, tempere o salmão 20 minutos antes de ir para a chapa com sal, pimenta do reino, tempero especial para peixes, aquece bem a chapa ou uma frigideira grande. Esse é o azeite, vou colocar na chapa, certo? Como eu disse que o alho, uma pitada a gosto, né? Então, eu vou colocar. Aqui nós vamos forrar o fundo da chapa com a cebola, para não deixar o peixe queimar. Agora, nós vamos usar o limão, os dois limões aqui. Aqui, esse é o peixe. Coloque agora o peixe na chapa, deitado, com couro para cima. Aqui, você pode estar colocando também um pouco de cebola para dar mais suporte, porque, às vezes, nem sempre o... a cebola é o suficiente quando a gente fala, né? Agora já deu cinco minutos, nós vamos virar ele, certo? Eu vou usar... a gente, você pode usar ou um prato, como você pode usar também uma tampa. Mas o meu suporte, eu vou dar um suporte com essa tampa aqui, tá, gente? Você deita ele, certo? E pode usar um pano de prato, porque ele é muito grande, certo? Nós vamos estar dando uma ajuda para ele aqui, porque realmente ele é dois quilos e meio, esse peixe, tá? Aí... Aqui nós temos a cebola. Essa cebola, ela continua, viu? Aqui você tem que ter uma agilidade, você está virando bem rápido, né? Agora começa a decoração do peixe. Vamos começar com repolho roxo. Eu vou tirar um pouco da cebola, porque ela está um pouquinho a mais, tá? Então vamos colocá-la aqui, que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Então nós vamos colocar o repolho. Certo? Agora nós vamos acrescentar... O pimentão amarelo. A decoração fica a critério de cada um, viu, gente? Cada um que quiser decorar seu peixe, pode decorar. Vamos usar mais de um pouquinho do amarelo. Agora vamos usar o vermelho. Dentro da cabecinha do peixe, o vermelho. Certo? Agora, esse aqui é um detalhe que eu coloco na boca do peixe. Na cabeça, na boca da cabeça do peixe, né? Assim, para ficar uma coisa mais decorativa, né? Agora vamos à couve-flor. Aqui já é o peixe com a salada. Por isso que é servido o arroz branco só com a salada verde, viu, gente? Agora nós vamos usar o tomate. As rodelas de tomate. Bom, Agora nós vamos usar um pouquinho de cheiro verde. Eu vou usar um pouquinho de coentro e um pouquinho de cebolinha. Esse aqui é o coentro. E essa é a cebolinha, né? Agora nós vamos usar um pouquinho a mais de azeite para a gente acrescentar alcaparra. Regra tudo com azeite, né? Agora aqui é o alcaparra. Pronto, gente. O meu peixe, ele já está pronto. Está pronto, é um prato saboroso, que com certeza todos vocês vão gostar. Foi um prazer cozinhar para vocês. Até a próxima. Bom, gente, esse peixe, ele também é servido com vinho branco ou com champanhe. Hoje eu estou servido com champanhe. E o saúde a todos. E o saúde. O saúde. Obrigada. Tchau.